Programa em alta, oferecimento, Todeskine, inovação, beleza e funcionalidade nos seus ambientes. Apple Bees, o autêntico grill e bar americano. Temper Max, a marca do vidro temperado. Olá Brasil, tudo bem com vocês? Muito boa noite. O programa em alta está no ar e a partir de agora você vai conferir. E nós começamos muito bem direto da Casa Cor, onde acontece um evento promovido pela Todeskine Brasil. Nós vamos conhecer esta casa, um ambiente projetado pelo renomado arquiteto Roberto Bigoto. E você é o meu convidado especial. Eu quero abrir a minha cobertura de hoje ao lado de duas pessoas muito importantes e umas pessoas muito simpáticas, por sinal. Que é a família Farina, que comanda Todeskine Brasil. Converse com o seu Johnny. Como vai seu Johnny? Tudo bem com o senhor? Tudo bem. Cleia, querida, como vai? Tudo bem e você? Sempre muito bonita, elegante. Muito obrigada. Noite gostosa, fria em São Paulo, um pouco parecida com a de Bento Gonçalves hoje. Não, está muito diferente, Bento. Nós saímos hoje de manhã de Bento Gonçalves com 5 graus centígrados. Ah, então está bem diferente. Está diferente, está gostoso, está aconchegante. Mas o inverno é tão bom, né? Fala a verdade. O inverno é maravilhoso. E o inverno do sul é de dar inveja em qualquer um, hein, Santana? É, é, bom passar alguns dias agora, passar o inverno inteiro é meio difícil, né? É, que vocês pensam na elegância, né? No dia a dia é outra coisa. No dia a dia é outra coisa, né? Pelo menos não neva lá, né? Não, não. Nevar não neva. Nevar não, então está ótimo. Então está ótimo. Neva muito raro. Que maravilha, Todeskine. No ano passado nós tivemos o prazer de conversar, falar um pouquinho do conceito da marca. A fábrica aqui é uma fábrica invejável na América Latina, uma imponência, uma importância no mercado de arquitetura e a Todeskine vem se destacando pela qualidade. Primeiro parabéns por isso tudo, pela conquista e falar um pouquinho desse posicionamento. Me parece que o sonho está bem realizado, né? É, eu acho que esse evento e a nossa participação na Casa Cor e principalmente como participadores nacionais da Casa Cor é muito importante para nós, pelo reposicionamento que nós viemos fazendo da marca. A Todeskine, ela, 10, 15, 20 anos atrás, ela fornecia produtos para uma classe B, uma classe entre B e C. No mercado tradicional hoje, a Todeskine reposicionou sua marca e ela fornece seus produtos para uma classe A através de uma rede de lojas exclusivas de aproximadamente 250 lojas em todo o Brasil. A mulher tem, dá palpite pelo menos na parte do que é o mostruário, não é isso não? Gostei ou não gostei? Gostei ou não gostei? O que eu posso dizer? Impressionante a qualidade dos móveis. Os móveis estão muito bonitos. Como o Jônio estava dizendo há pouco, o que a Todeskine hoje é uma fábrica de painéis e a criatividade desses arquitetos está fora de ser época e cada ano eles vêm se superando. Jônio, recentemente nós tivemos um evento que estava à presença do Rosenbaum, num shopping aqui em São Paulo. O Jônio tinha 300 arquitetos só de uma cadeia de relacionamentos de um lojista. Você acredita nisso? É, já fiquei sabendo. Infelizmente não pude estar presente. A credibilidade que a Todeskine tem hoje. É, fiquei sabendo que foi um evento sensacional, muito disputado, com muita gente bonita e que foi muito bom o evento. Hoje, inclusive, a Todeskine abriu mais uma linha de trabalho que é o Todeskred, é isso? Todeskred. Todeskred hoje veio para segurar, então, o financiamento para o lojista final, para o cliente final? É, nós temos dentro do grupo da Todeskine uma financeira que foi aberta, foi criada justamente para financiar os nossos consumidores do grupo. Se chama Todeskred e o objetivo é esse, é criar mais uma facilidade para os nossos lojistas poderem trabalhar com uma financeira própria, da própria fábrica. É proporcionar mais alegria para as mulheres, né? Ah, querida, agora eu quero que você fale um pouco dessa casa. Você viu que ambiente do Roberto Bigoto? Realmente está deslumbrante. Esse ano, assim, todos os ambientes da Casa Cor, esse ano, estão, assim, maravilhosos. Eles estão acessíveis, estão acessíveis ao público, estão com qualidade, estão com requinte e eles estão todos de parabéns. Eu queria te dar um presente, se me permite. Oh, ótimo. É de um outro parceiro nosso, é uma joia maravilhosa da Sabrina Joias, um fabricante também, viu, Johnny? Fantástico, uma pessoa de muita qualidade. Eu queria te presentear aqui. Ai, maravilha. É alta joalheria, muito bem trabalhado com o ródio, com o banhado a ovo. Público, fiquei muito feliz, muito obrigada. Merecida. É, muito obrigada, obrigada mesmo. Obrigada pela gentileza. Imagina, e a Sabrina está no Brasil todo, principalmente para as mulheres de bom gosto que podem adquirir uma joia como o da Cleo aqui. É só entrar no site e ver aonde possa comprar a sua belíssima joia. Eu quero deixar dito para a Sabrina, muito obrigada, querida. Olha... Usar muito, com certeza. Uma mulher sempre uma joia, né, senhor Johnny? Principalmente essa aqui, né? Prazer em revê-los, parabéns pelo sucesso. E nós vamos continuar aqui nessa festa. Só lembrando que a Todeschini, além da marca Todeschini, tem a Criare, tem a Italina e tem outras coisinhas mais no mercado nacional. Mas hoje não vamos falar disso, vamos falar da grande festa da Todeschini aqui na cidade de São Paulo. Prazer em revê-los. Obrigada, obrigada. Vamos curtir a festa. A Todeschini Brasil vem fazendo um trabalho fundamental. A cada ano vem registrando nas suas obras assinaturas de ilustres arquitetos, como é o caso do homem do interior aqui, o italiano Roberto Migotto, que está sendo um prazer conhecê-lo, né, o famoso arquiteto Roberto Migotto, que tem uma história muito interessante, essa relação da arquitetura dele com o Brasil. E agora, nessa grande parceria na Casa Cor 2013, junto com a Todeschini. Prazer em conhecê-lo. Boa noite. Boa noite. Boa noite. E gostaria que você falasse um pouco dos ambientes aqui criados por você, nesse ambiente de praia, e também da parceria com a Todeschini. Então, foi um convite, na verdade, eu participo de Casa Cor há vários anos, e a Todeschini, o ano passado, já com antecedência, me convidou pra esse ano a gente poder fazer essa parceria, né. Então, eu aceitei, achei bacana, porque já tenho acompanhado outros trabalhos que eles fizeram com outros profissionais. Enfim, eu acho que está sendo aqui, na 27ª Casa Cor, está sendo um sucesso. E quando eles me convidaram, bom, pensei, vou fazer uma casa de praia, porque tinha essa ideia aqui, aí eles me deram também o jardim, que tem uma área externa lá fora também muito bacana. Então, somando a área aqui, a gente tem um total de 550 metros quadrados. É o maior espaço da mostra. É o maior espaço da 27ª Casa Cor. Eu acho que foi um trabalho muito bacana, um trabalho de pesquisa muito grande. De qualquer maneira, foi assim, a proposta foi uma casa de praia, onde o azul, né, não necessariamente uma casa de praia tem que ter azul, né. Uma casa de praia pode ser branca, pode ser azul e amarelo, enfim. Mas aqui a gente viajou no azul, no azul Klein, né, que é um azul, que o Ives Klein, que é um francês que há muito tempo atrás, enfim, trabalhou essa ideia do azul e divulgou para o mundo todo. Então, a gente trabalhou aqui com muitos geométricos que aparecem nos ladrilhos hidráulhos, que a gente vê no banheiro, que a gente vê no hall de entrada, nas estampas dos tecidos, dos tapetes. Enfim, acho que foi um trabalho, assim, as pessoas estão curtindo. Vamos viajar um pouco pelos ambientes, começando pelo seu imponente jardim. Aliás, já colocou um carmanguia ali, para dar um toque especial, um ar de retrô nesse jardim. A proposta do ambiente é um fresh cool, né, uma proposta, assim, totalmente descontraída. E esse carmanguia tem tudo a ver com a história aí. E o paisagismo ajudou bem ali na frente, né? Então, na verdade, quando eu pedi esse espaço que eles me deram, tinha essa grande árvore aí no jardim. Eu falei, eu só faço a casa cor se me deram a árvore. Aí me deram. E aí, na verdade, ela já é tão importante como o jardim, que não precisaria de um jardim específico. Então, mas aí o Orsini, o Luiz Carlos Orsini, que está fazendo o jardim aqui em frente ao meu espaço, a gente fez uma forração de samambaias, que ficou muito bacana. E eu acho que esse azul com verde, aliás, é uma das combinações mais bonitas que tem azul e verde. Exato. E é um contraste que está combinando muito bem aqui no ambiente do Roberto Bigoto. A sala, qual foi a proposta da sala ali? Não, na verdade, quando a gente entra por aquele pergolado todo azul, você tem um ambiente externo, depois você tem um jardim. E depois a gente, então, temos um hall de entrada, onde aparece o piso e parede com o ladrinho hidráulico. Aqui no banheiro, inclusive, a gente vê, na verdade, não é um banheiro, é uma sala de banho. Belíssimo banheiro. Que a gente tem os armários, a gente tem uma bancada de maquiagem, a gente tem os nichos, a bancada onde estão as cubas e tal. Quer dizer, todo esse trabalho é todo esse que ele fez, inclusive a ideia da cama também. Então, quer dizer, é uma grande empresa, eu acho que, sabe, eu acho que a gente pode utilizar muito bem os produtos. Bom, ele também se destaca por ser um arquiteto das celebridades, Adriane Galisteu, Débora Seco, Sr. Roberto Justus, enfim, uma variedade de personalidades aí do mundo artístico, né? Tem alguma diferença para trabalhar com os artistas ou não? Não, inclusive a gente já fez trabalho para outras personalidades, que não necessariamente gostam que sejam divulgadas, enfim. Mas eu acho que são clientes como qualquer outro cliente, eu acho que o cliente tem que ser respeitado, você tem que saber ouvir a necessidade dele. Eu acho que todo cliente é importante, todo projeto é um novo desafio, né? Então, eu acho que todo mundo tem as suas expectativas de morar bem, eu acho que o objetivo do arquiteto é realizar o sonho de morar bem das pessoas. Para finalizar aqui um pouco sobre os ambientes, eu queria que você falasse um pouco da proposta do quarto. Então, é um quarto, assim, acho que é um quarto, eu gostaria de ter um quarto como esse, uma casa de praia. Você pode. A gente está usando nas paredes um papel de parede, que é da Designers Guild, que é um papel inglês, que o Zeco Beraldin forneceu para o escritório. Então, a sensação de você, de repente, estar dormindo, assim, meio que flutuando nas ondas e tal. O que é muito interessante aqui é a cabeceira da cama, que é toda em acrílico. Depois vocês vão mostrar o detalhe e tal. Toda a cabeceira e o criado mudo é uma peça única em acrílico maciço, que tem até um objetivo, para você não perder a ideia de profundidade, onde o azul aparece desde o piso. Tem uma pegada retrô aqui, que são as cadeiras TLCs. Essas são as Charles Eames, com tecido novo, com tecido listado e tal, que dá esse toque de modernidade. Roberto Migotto soube, como ninguém, marcar a presença na edição de Casa Cor 2013, que tem a parceria da Tudeskine. Nós estamos aqui, inclusive, num evento promovido pela Tudeskine, para prestigiar ainda mais o renomado arquiteto Roberto Migotto, que traz um imponente espaço aqui de mais de 500 metros quadrados. Prazer em conhecê-lo. Parabéns, sucesso. Vamos curtir um pouquinho mais esse evento promovido pela Tudeskine, aqui na Casa Cor 2013. Leonardo Melo é gestor regional da Tudeskine. Eu queria que você falasse um pouco para o público em casa das novidades que nós temos agora para as pessoas que estão comprando, pensando no seu planejado, para colocar na sua casa, o porquê de comprar com a Tudeskine, né, Leonardo? Sim, graças a Deus. É um prazer tê-los aqui novamente em mais um evento Tudeskine. Hoje é nosso grande lançamento, nosso grande momento é da nossa nova coleção, nossa coleção Identidade. Lindíssima, por favor. Lindíssima, que vem aí com todo um concerto de DNA, falando dessa multicultura do Brasil. Estamos inovando muito em relação a todos os produtos que nós temos nos diferentes ambientes, né? Eu costumo dizer que hoje não existe ambiente que a Tudeskine não possa fazer. Então, dentro desses ambientes, foi todo reestruturado, podendo até atingir aquilo que o nosso especificador busca. Hoje nós temos uma parceria muito sólida com todos esses profissionais, inclusive os que estão participando aqui, não só deste evento que nós estamos gravando, mas também nos outros que hoje estamos participando da Casa Cor. E muito do que tem hoje nesses ambientes são reflexos da opinião dele e da parceria que nós estamos desenvolvendo. Agora, me conta um pouquinho dessas ações da Tudeskine, que ela tem hoje uma diferenciação nos seus materiais e comparado com as concorrências, por exemplo. Ela tem cada dia mais desenvolvido um trabalho mais bem acabado, ela tem se destacado, inclusive, com os arquitetos renomados, que é o caso do Migoto, como foi o ano passado, da Débora Aguiar. Enfim, uma infinidade de arquitetos que consagram cada vez mais a marca Tudeskine. Sim, isso é fundamental, porque eu costumo dizer que a Tudeskine é pioneira naquilo que faz, e faz muito bem. Não é por acaso que existe hoje uma área de mais de 54 mil metros quadrados de produção de imóveis. E tudo aquilo, toda essa renovação, vem também ao encontro desses profissionais que cada ano se renovam. Se hoje já está assim, no ano que vem, muita coisa boa ainda está por vir. Ou seja, você tem preço bom na Tudeskine, e é um planejado hoje muito bem grifado, né? Sim, sim. Inclusive, o próprio requinte dessa atual coleção já mostra isso. Lembrando que a Tudeskine é patrocinadora nacional desse projeto fantástico, que é uma referência na arquitetura na América Latina, que é a Casa Cor. Vamos curtir um pouco a festa. O Leonardo, que é gestor do ABC e da Baixada Santista. Todo litoral, todo litoral. E está me falando que é a região que mais vende, é verdade? É uma das mais. E tem que vender. E tem que vender. Obrigado, viu? E você não saia daí. Depois do intervalo comercial, tem mais programa em alta. Eu espero você. E você não saia daí.